Moradores de Santa Luzia denunciam que a obra de um campo de futebol comunitário está parada, mesmo com verba liderada. Liberada. O local é muito usado pela comunidade, mas falta infraestrutura para dar mais segurança a todos. Eles querem saber onde foi parar o dinheiro. O campo de futebol é uma das poucas diversões para crianças e adolescentes do bairro Londrina, em Santa Luzia. Em dezembro de 2019, os moradores se encheram de esperança com a liberação de recursos para a reforma do local. O projeto prevê a construção de um campo de tamanho oficial, alambrado, arquibancada e vestiário. A obra de quase 250 mil reais deveria ter ficado pronta em agosto do ano passado, mas a única melhoria feita por aqui foi esta arquibancada com sete degraus. Como o projeto não foi concluído, os moradores querem saber onde foi parar o dinheiro que deveria ter sido investido no campo de futebol da comunidade. Dizem que essa empresa abandonou essa obra, então não tem contato nenhum. Diz que quiserem fazer uma nova licitação para vir uma nova empresa que agora não ia parar mais. Mas o que eu vejo é obra do campo do cristal aqui em cima pela metade e a nossa, eles tiraram as máquinas, tirou tudo. E aí a gente quer saber, cadê o dinheiro? Será que mais uma vez ficou perdido? O que se vê ao redor do campo é muito mato. E mesmo neste cenário descuidado, a criançada treina e joga aos finais de semana. Os campos estão acabando, os condomínios estão tomando conta dos terrenos. E os poucos campos que tem, tem que ser cuidado. Tristeza e decepção também para o senhor Rony, de 74 anos e um dos primeiros moradores do bairro. O sonho de ter um campo bem cuidado é antigo. O meu sonho é que este campo um dia, que fique alambrado, que fique cercado, que tenha uma iluminação, porque a única coisa que nós temos aqui, uma das coisas que nós temos aqui, é este campo. A comunidade não abre mão da reforma e exige que a Prefeitura de Santa Luzia cobre uma prestação de contas da empresa que ficou responsável pela execução do projeto para que a obra finalmente termine. Nós queremos a continuidade das obras, até porque se o dinheiro está aí, o porquê não fazer? Acredito que todos que utilizam do campo estão necessitando da obra. A Secretaria de Obras de Santa Luzia informou que a empresa vencedora da licitação, ao receber a primeira parte do que lhe era devido, abandonou o projeto mediante uma carta de desistência. A segunda colocada recusou-se a assumir a obra. Uma nova licitação está sendo aberta, razão pela qual não é possível, no momento, fazer uma previsão quanto ao prazo para a retomada dos trabalhos.